É o que você precisa. Você precisa de uma semente para você plantar. Mas eu não tirei o leite. Eu fiz o quê? Eu vendi essa vaque e aprendi a multiplicar. Virou duas. O que você está fazendo para dar a sua virada? Eu fiz o que você está fazendo para dar a sua virada?